E aí pessoal, beleza? Beleza, beleza? Vamos dar um velozinho? Eu tô sempre filmando Com o celular no meu peito Daí eu vi uma ideia lá do Zenit lá Ele prende a GoPro dele com Um suportezinho caseiro lá Feito a partir de De cabide lá De colocar roupa, sabe? Daí eu Eu gostei da ideia E fiz pra mim também E agora eu vou fazer um set Dar um rolê aí pra ver Se quer bando um ajuda o outro Porque na ideia a gente Tá melhorando Então eu fiz aqui né pessoal Tá acabando o ano Eu não sei se vou gravar agora até o último dia lá Fez a 31 Então nesse rolêzinho aqui eu vou aproveitar Pra desejar a vocês aí Um feliz ano novo Agradecer aí Agradecer aí A todos que Acompanharam meu canal aí Meu canal começou em julho Desse foi 2013 Eu quero agradecer a vocês que tiveram paciência aí Eu assisti aí Eu assisti aí os meus vídeos Que comentaram Que se comunicaram comigo aí Estou muito agradecido aí Porque o meu canal é pequeno Porque o meu canal é pequeno Mas eu Eu e aqueles amigos que Estão sempre com a gente Eu não vou citar nomes agora Porque São vários aí os amigos aí Que me acompanharam Então é Valeu, valeu mesmo Brigadão Desejo a vocês aí Tudo de bom Tudo de melhor Que esse 2014 aí Venha Cheio de realizações Que é aquilo que a gente não decidiu Nesse ano de 2013 Que os nossos sonhos se realizem Como eu mostrei pra vocês Esse dia a prata lá Falando Nunca pare de sonhar E é isso aí mesmo Porque assim a gente vai Tocando a nossa vida pra frente Beleza? De coração mesmo Estou muito agradecido Estão aí seis meses de canal Seis meses aí Que muita coisa mudou na minha vida Beleza? Então esses são os votos sinceros aí Do Zeca Monsato Em 2014 A gente estamos juntos aí Beleza? Eu vou ali na loja Ali com a minha esposa Ela tá na garota da minha moto hoje Então é isso aí Abraço aí pra todo mundo E cuide sempre aí E cuide sempre aí pessoal Beleza? Beleza? E nós vamos Vamos nessa aí Beleza? Beleza? Beleza então E aí E aí E aí O que é isso?